Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu vim aqui mais uma vez fazer aquela aquela discussãozinha básica, vamos dizer assim, sabe? Mais um produto ruim que foi e não deu tchau. Então, olha, é aquilo que eu falei, é questão de gosto, é questão de gosto, mas tem gente que tem gosto ruim aí, então no gosto não se discute, certo? Vou falar aí qual perfume que é, mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Eu falei aqui, esses tempos atrás, esses dias atrás, eu não lembro nem quando foi, tá gente? Eu falei que aquele aquele body splash body splash é a linha inteira, na verdade, praticamente, porque vai produto por produto e depois sai tudo. Ginseng e cafeína é ruim, é ruim, é ruim, gente! É ruim e o Boticário, ele mesmo viu que é ruim e tirou aquilo lá e nem deu tchau, não falou, últimos simples de venda, essas coisas, nada. E agora outro que realmente é ruim. Gente, eu peguei um perfume desse aqui que estava no eu peguei no, na Black Friday do ano retrasado, paguei 50% de desconto e não conseguia vender o bendito do produto com 50% de desconto. Gente, é impressionante, é ruim, tá? Estou falando de quem? Desse. Bonitão. Acho bonito ele, mas eu acho muito ruim. O Homem Motossom. Desculpa, hein? Tem gente que fala que é bom, que gosta, mas pensa num perfume ruim. É esse aqui. É muito ruim o cheiro dele, gente. Eu sei que é questão de gosto, mas não dá. Sinceramente, não dá, tá? Eu eu comprei ele, pra vocês verem, eu comprei ele no lançamento, eu falei, nossa, passei lá no Boticário, passei a primeira bufada. Nossa, vou levar. Eu acho que pra usar aí no trabalho vai ser sensacional, né? Vai cair certinho. usei uma semana, queria jogar o frasco fora, porque não suportava o cheiro, gente. Não sei o que aconteceu. O perfume que não deu, ficou ruim. Pra você que não conhece ele, faz coleção, ei, corre pro Boticário. Lá no site do Boticário, gente, tá vendendo ainda, tá com uma listinha, corre, últimas unidades, é porque vai sair de linha, tá? No catálogo, no ciclo 8, se eu não me engano, já não tem mais ele no catálogo. Então, se você gosta dele, tem gente que gosta, corre e tais, e pega o seu. Tá? Lá no site do Boticário, tá de 159,90 por 110,90, certo? Bom, o One Motho Soul, eu acho que faz dois anos que saiu ele, né? Então, tem bergamota, mandarina, pimenta preta, gengibre, cardamomo. No corpo tem gerânio, lavanda, noz, moscada, sálvia, e no fundo, o patchouli, couro, tonka, vanila, sândalo e amber, certo? Pra vocês verem aí, é um perfume que tem muitas especiarias, especiarias quentes, misturado com especiarias frias aqui, que pra mim vira uma bagunça, que fica insuportável esse perfume. Sinceramente, é isso. Fica um cheiro estranho, insuportável. É um cheiro fresco, especiado, com noz, moscada, com lavanda, com gerânio, com suqueta, gente, que sinceramente não dá. Então, é isso. Mais um perfume ruim, que o Boticário está tirando aí, e nem colocou tchau lá na revista. Últimos ciclos de venda. Então, se você gosta dele, eu sei que é problema seu, corre lá e compra lá, porque, sinceramente, é ruim e tá saindo, certo? É isso que eu vim falar. Eu não, eu não, não fico agradando ninguém. Ah, eu vou falar, não pode falar que o perfume é ruim, né? Porque é questão de gosto, e tem gente que gosta. Não, eu tô dando minha opinião aqui, eu não gosto, é ruim, acho ruim, eu vou falar que é ruim. E pronto, acabou. Certo? E é isso, então. Óbvio, não matou o sol, mais um que tá dando tchau aí, tá? E tá dando tchau, não. Tá saindo e nem deu tchau, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, então, desse perfume. Quero saber de vocês. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no bloco de informação. É Silso Santos, The Line Oficial Chega Lá e até a próxima, então. Tchau.